Colegas vereadores, mesa diretora, pessoal da imprensa, comunidade que nos acompanha aqui, colegas escritores, eu lamento profundamente que nós tenhamos, tenhamos que concordar com toda a classe de artesãos, escritores, que constantemente procuram a Câmara de vereadores para expor a sua indignação, o seu reclame, a falta de atenção dos governos em todas as estruturas, no sentido de apoiar as grandes iniciativas. Eu quero lembrar aqui um livro da dona Maria Lina Ferrari Rezende, onde ela conta a história do trabalho do artesão, daqueles que a gente via na casa da OMA e do OPA, que a gente via nas paredes, nos quadrinhos. Ela fez um trabalho muito extraordinário, um trabalho de pesquisa muito bacana, que me fez lembrar a casa da minha OMA, que eram as pinturas bordadas, porque as pinturas bordadas, às vezes quatro, cinco mulheres trabalhavam. A dona Maria Lina fez uma pesquisa muito interessante, onde eu tenho certeza que qualquer um com mais de 30 anos de idade vai se lembrar de ter visto nas casas do OPA, da OMA, da Nona, do Nono, esse trabalho de bordado em tela. Um trabalho maravilhoso feito por gente de Blumenau, por gente que pesquisa, que trabalha, que se dedica. Johnny Corman. Johnny Corman, que é um batalhador, um guerreiro, pelas questões da literatura, da arte, os poemas que escreveu sobre Pissars, sobre o trem, sobre a margem do rio. Grandes registros da nossa literatura blumenauense que fica largada. Eu lamento, Magda Radrash, você que será vereadora por esse município, eu tenho certeza, porque é lugar para mulher aqui, é lugar para artista aqui. É uma pena que a Fundação Cultural esteja sendo usada para eventos no Tabajara Tênis Clube. Eu não tenho nada contra o Tabajara. Nada. Absolutamente gosto do Tabajara, estou sempre lá quando posso. Agora, a Fundação Cultural é para o artista e não para a sua estrutura. Não adianta nada. Nós temos um presidente da Fundação Cultural que fala cinco, seis idiomas, se ele fala só para ele. Só fala para ele. Então, é de reconhecer o trabalho da mesa diretora, do espaço que o presidente Mário Delbrande dá, que a Câmara dá, porque é o único espaço que os artistas têm para expor seu trabalho. Isso é vergonhoso, uma cidade do tamanho de blumenau. É vergonhoso. Tem que reinar mesmo, tem que bater na mesa. E vocês têm um trabalho extraordinário. Tem um trabalho extraordinário. Ainda bem que a casa permite que ainda nesse pequeno espaço que a gente tem possa mostrar o trabalho. Não desistam. Não desistam. Johnny Cormann, Magda, Dona Maria Luísa, toda a comunidade, o Hadris, todo mundo. Não desistam. Vocês são fundamentais para o desenvolvimento dessa cidade. E, para encerrar meu tempo, até gostaria de falar outras palavras, mas eu gostaria de deixar um vídeo, presidente. Talvez passe um minuto, que é a autorização de V. Exª para deixar à disposição. Se a V. Exª passar o minuto, não tem problema, será tolerado. Obrigado, presidente. A disposição do vídeo. Aliás, antes do vídeo, presidente, só queria deixar claro que as falas do apresentador Walter Osterman, que fazem parte do vídeo, são falas editadas, copiadas da rede social, e foram utilizadas para fazer a montagem do material. deixar registrado que as falas do Walter Osterman são falas que foram utilizadas para dar razão às imagens. Muito obrigado. Sr. Presidente, só suspender só um minutinho para... Suspendo o tempo do vereador. Recompanho até 4 minutos. Confirmando se há o tempo, há o vídeo. Pode, então, soltar o vídeo, conforme solicitação do vereador. Eu venho me dirigir a vocês, meus amigos e minhas amigas de Blumenau, que um prefeito precisa estar perto das pessoas, para não esquecer nunca quem realmente move o dia a dia da cidade. Eu agradeço com humildade a confiança em mim depositada, e eu sei da minha responsabilidade, porque sei que você quer mais para Blumenau. Os horários e as linhas de ônibus precisam ser ampliados. Você que mora na Nova Rússia, na Itopava Central, ou na Boa Vista, por exemplo, sabe disso. E vou fazer ainda mais. Vou dar sequência nas obras do BID, tirar do papel a ligação Velha Garcia, dos terminais da Itopava Central e da Água Verde. Como prefeito, vou também pavimentar 200 ruas de barro, investir na acessibilidade das calçadas, e fazer 100 quilômetros de ciclovias integradas. Vou cobrar o padrão Blumenau de qualidade nas obras que a prefeitura faz, porque assim, além de investir o dinheiro com responsabilidade, o calçamento que a Dona Maria pede lá no Progresso, vai ser feito para durar. Pois é, fomos nós que elegemos algumas pessoas para nos representar e defender os interesses de nossa comunidade. Nada de desafogo no trânsito quase impossível, o que nossos representantes afrouxaram. Nossos representantes certamente não concordam com este comentário, sentir-se-ão agredidos. Mas agredidos, senhores, estamos nós, que não nos sentimos dignamente representados neste assunto. O problema é grana, e a grana toda que botamos todos os dias nas mãos do governo, o que é feito dela. Falta de grana não é desculpa. É mentira ou é má administração? Bom, eu queria mostrar para vocês, aqui é o nosso ponto de ônibus, cheio de mato aqui. A gente fica no meio da rua para pegar o ônibus, os carros quase atropelam a gente. A gente não tem cobertura nenhuma, e a nossa rua aqui é essa buraqueira. Se no dia de chuva é lama, e se não é lama é poeira, que a gente tem que deixar a casa toda fechada. não dá para abrir nada, aqui é a casa da gente de pó. E essa é a nossa realidade. Aqui já foi prometido asfalto aqui para pavimentar em maio, e até agora a gente não teve nenhuma resposta. Blumenau, a nossa Blumenau, é realmente uma cidade linda. Mas o que muitos de vocês talvez não saibam é que existe uma outra Blumenau, escondida, à margem, esquecida. É a Blumenau de pessoas que moram em ruas sem nome, sem serviços públicos, conhecidas como ruas de placa amarela. Hoje o Blumenau tem 413 ruas sem nome, onde moram cerca de 11 mil famílias. Sim, 11 mil famílias que não têm direito a um endereço digno. Essas pessoas moram em 55 áreas espalhadas pela cidade, e a maioria, 41 dessas áreas, pode sim ser regularizada. Só precisa vontade de mudar, precisa de atenção, de um prefeito que não se omita, que queira fazer diferente de todos os outros. A gente gostaria de prefeito, pessoal que cuida da manutenção, da boca de lobo, do poeiro, que aqui, aqui a gente mesmo que fez essa manutenção, e camão, usando cortadeira e apareço, porque quando entope aqui, quando entope aqui, entra água toda, porque quando precisa de volta, todos nós vamos botar para eles. não temos condições de estar pagando muito, tem que estar fazendo com a mão, tem que estar fazendo a MUC, que eu, na verdade, não tenho ninguém para me ajudar, então eu mesmo pego e está. E a gente pediu já para eles, a gente às vezes liga para lá, e eles sempre têm outra coisa para fazer, e aqui nós que precisamos de ajuda, às vezes eles não vêm fazer. Quem está sendo prejudicado, somos nós ali, por causa do cheiro de esgoto, que não dá nem para comer lá dentro, às vezes a gente vai fazer a refeição da gente lá, dá até no rosto. Se ele pudesse olhar por nós, comunidade aqui da Vila Ensa, que enxergasse a boca de lobo, a rua que está, às vezes o pessoal aqui tem que embalar para subir, porque é cheio de buraco a rua, e não tem... A única ajuda é a do prefeito, e ver se ele enxerga um pouco mais com isso. A única coisa que eu queria disso. Pois é, senhores representantes do Vale, que chato, não? Chega, vida de gado, reivindicado, chega, nível de escarro, de coordenado, a conta do pescoço, do patrão, do empregado, quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado, chega, água de fronça, mágoa de sobra, chega, bando de rato, ninho de cobra, chega, roda de milhões de reais, de milhões de pacientes, sem lugar nos hospitais, chega, bota a comida, soca a pimenta, chega, profissão que não me representa, chega, porrada pra quem ama esse país, e milhões desviados debaixo do meu nariz, chega, solta as taxas, impostos e cobranças, chega, tudo aumenta, menos a esperança, mudas e pedágios para o cidadão normal, e perdão para as empresas que cometem crime ambiental, chega, um para o gato, dois pra cachaça, chega, pânico, morte, dor e desgraça, chega, lei do mais forte, lei da mordaça, desce até o chão na alienação da massa.